Vamos fazer o seguinte, olha só o que vai acontecer agora nesse programa, o Nemfo vai ser feito pelo Marco Luke, vejam que perigo, o Nemfo foi massa, foi massa, acabou as bolinhas, não pode contar antes, com quem foi, com quem foi? Com o Júnior Lima, que é o Júnior Lima, é o Sandy Júnior, é o nosso amigo Sandy Júnior, ele não gosta, é o Júnior Lima, amigo de Marco Luke, Nemfo agora, é um novo formato na TV, olha. Dexter, muito bem, estamos falando de um desenho animado? Não, estamos falando de um assassino, um serial killer? Não, estamos falando de três loucos que resolveram se juntar para fazer um som, estamos falando de Júnior Lima, que sou eu, Amon Lima, presente, e Júnior Torres, que é torre. Tudo bem, tudo bem. Como é que foi? Como vocês se juntaram? Eu e minha família fomos assistir um show da família Lima na época, faz muito tempo, e aí a gente acabou se conhecendo assim, no camarim do show, daí minha irmã e o irmão dele resolveram arrumar graça um pouco. Hum, safadinha. Da onde veio esse nome, Dexter? Então, é Dexters com um Z no final, Dexters. Foi de uma lista gigante que a gente ficou fazendo lá de possibilidades, até que esse agradou todo mundo. Tava num momento extremamente nerd, assim, cientista, e aí esse nome... A ver com o Dexter do desenho. É, e do seriado também, porque ele também é um nerdzão que trabalha no laboratório lá da polícia, né, Udo? E ele é um matador também, e vocês estão tocando na balada, então vocês estão matando também as gatinhas. A gatinha a gente deixa pra Amon, que é o solteiro da banda. Amon, deve estar... tem que ter o... o dia da semana é o dia do hipoglose, né, Amon? Porque senão, não tem jeito. No comments. Quanto tempo você tá namorando? Ah, já faz meio ano já, mano. Não é tanto tempo assim pros outros, mas já é um relacionamento bem legal, tá bem bacana. Quando vocês saem em evento, assim, e tal, e ela quer meter aquele salto 15, fica, né, complicado, né, mano? Mas é... ela não gosta de passar, olha que beleza, ah... Olha o que é o amor, gente. Você passou um tempo solteiro também, e tal, né? Passei, é... Um tempo na pista. Passei. O que é você saber que você comeu muito mais mulher que todos esses caras juntos, velho? Como que é isso, assim? Bom, vocês estão sabendo o que a gente vai fazer aqui, né? Nemfo. Vocês são competitivos? A gente é. Se bem que o Amon agora tá ganhando. Travando? Olha onde nós já estamos, aqui nas alturas. Essa polêmica, muitos artistas estão aí se manifestando contra o Feliciano. O que você acha desse cara? Cada um faz o que é da vida, né? Eu acho. Vamos dar um selinho nós quatro juntos, então, agora. Ah, nemfo. Não, não precisa. Tá, ok. Agora, Junior, o Brasil inteiro fica querendo saber como é que é a Sandy doidona. A minha irmã doidona, ela fica engraçada, mano. Quando a gente tomou o primeiro porre junto, tipo, moleque, assim, ela ri e chorava ao mesmo tempo. Ali é o alvo do Nefro. Teremos dois baldes e vamos ver quem acerta o um ou o outro. Vocês três contra mim, lógico. E vamos ver como vai ser a primeira jogada. Ah, não sei o que. Tô bem. Bolas múltiplas, me dei bem. Bolas múltiplas, eu seguro o microfone. Bolas múltiplas. Eu falei que não vou buscar o Chimic. Caralho. Ah, eu vi todas e perdi uma que foi pro mato. Tiro cego. Vamos lá. Vamos lá primeiro, né? Isso. Calcula. E agora um tiro cego. Tiro cego. Sim, pode ir. Hum, se pingar vai bem. Se pingar vai bem. Se pingar, não pingou, não pingou. Agora eu vou jogar com mais violência, cara. Nossa, cara, muito ruim. Vamos ver qual vai ser o estilo que eles vão tocar. Tiro comum. Se pingar e cair dentro vale, hein? Amon, Amon Lima agora com as Dexters. Muito bem. Não, muito mal. Júnior Lima agora, a vez de Júnior. Acertou, acertou. Acertou muito bem. Um por todos. E todos por um. Muito bem. Dexters. Muito bem. Sim. Obrigado. Obrigado.